Durante esta semana, a Casa do Lago realiza a Mostra Memória em Audiovisual, que reúne uma seleção de documentários dirigidos pela pesquisadora do Centro de Memória da Unicamp, Ana Carolina Maciel, como uma espécie de retrospectiva de sua carreira. Eu acho interessante a Mostra acontecer na Unicamp, onde eu me formei, toda a minha formação, entrei na Unicamp em 91, a gente está em 2015, onde eu tive um processo intenso de aprendizado, onde eu volto agora como profissional da instituição e ser a primeira vez que reúne esses trabalhos, porque eu já passei eles de formas dispersas, em veículos diferentes, em locais diferentes. Então, eu acho que essa ideia de um todo, embora não sejam todos os filmes, mas assim, de ter um conjunto da obra sendo exibido, é muito interessante. A documentarista conta que considera o audiovisual como uma narrativa para a história. Eu uso como uma narrativa para a história, biográfica, eu trabalho sempre com uma vertente voltada à memória, todos os meus trabalhos têm depoimentos, eu trabalho com depoimentos, e os recortes vêm de acordo com a pesquisa que eu estou realizando em determinado momento. Seus dois primeiros filmes produzidos apresentam duas atrizes do cinema brasileiro dos anos 50, que por diferentes motivos tinham sumido de cena. O primeiro filme é sobre a Vera, que é uma imigrante russa que trabalhou na companhia cinematográfica Vera Cruz. O meu segundo documentário é sobre a Eliane Lage, que é uma atriz que também iniciou carreira na Vera Cruz. Foi a grande estrela dos estúdios e nos anos 60 sumiu, enfim, escolheu um outro percurso de vida. E eu fui atrás para saber como que ela tinha, qual que era a percepção dela dessa experiência enquanto atriz. E foram esses dois filmes que inspiraram o doutorado da documentarista. Quando eu comecei a pesquisar sobre a trajetória dessas atrizes, eu descobri a história da companhia cinematográfica Vera Cruz, que é muito controversa, e isso originou o meu doutorado, que resultou num livro, que é o IES Nós Temos Bananas, aonde eu vou, eu tanto falo desse Star System dos anos 50, como dessa tentativa de cinema industrial que fracassou. A Vera Cruz foi fundada em 1950 e fracassou em 1954, mas deixou um legado de 18 filmes, enfim, um feito inédito no cinema brasileiro. Até hoje a gente ainda não tem uma indústria de cinema. Segundo a documentarista, o processo de escolha dos filmes levou em conta questões como memória e história. A seleção dos filmes foi feita tendo em vista esse tema, memória audiovisual. Eu fui selecionando filmes que tivessem a ver com a narrativa audiovisual dentro do âmbito da história. Então eu escolhi alguns filmes que eu realizei num pós-doutorado, que eu realizei no Museu Paulista, da Universidade de São Paulo, que eu trabalho com cultura material, depoimentos de doadores do Museu Paulista. Então eu selecionei três perfis de doadores, que são doadores que normalmente procuram museu, para doar objetos, fotografias, que é um colecionador, o primeiro documentário Imagine o Mundo Sem Rótulos, é um colecionador que doou 5.200 e tantos rótulos e embalagens. E das mais diversas, enfim, tem lindos, tem grosseiros, qual que é o critério, por que ele fez essa coleção. Eu só consegui essas informações quando eu entrevistei o doador para discorrer sobre o ato da coleção. Herança, legado, material e memória, eu entrevistei as herdeiras da família Jafé, que é uma família notória em São Paulo, de imigrantes libaneses. E elas doaram objetos, álbuns de família, filmes de família, enfim, imobiliário, uma série de coisas para o Museu Paulista. E o último documentário, que era um grande desafio, é uma doadora anônima. Coisa que acontece no museu, de uma pessoa chegar com uma pasta, com documentos que peteceram a algum parente. Nesse caso, a dona Catarina doou documentos do sogro, que era um contador farmacêutico, que ela achava que era importante guardar a memória dele naquele local, enfim, que legitima a trajetória desse indivíduo. Como integrante do comitê de seleção do Festival Internacional É Tudo Verdade, Ana assiste cerca de 300 filmes por ano, o que para ela é uma vivência muito importante para pensar o documentário. Então isso para mim é uma experiência muito importante, para eu poder pensar essa narrativa. E uma coisa muito forte nos meus filmes é assumir a subjetividade. Eu encaro o documentário dessa forma. Então, não só eu assumo a autoria do filme, fica nítido, porque quando você capta a imagem e você vai para uma ilha de edição, no caso da minha formação em história, é quando mais se aproxima a uma narrativa escrita. Porque ali eu vou escolher os trechos que eu quero, eu vou suprimir os que não me servem, enfim, é uma edição, como uma edição de um texto, só que com imagens. Então, nesse momento, eu acho muito importante evidenciar que eu estou construindo uma narrativa, com toda a subjetividade que isso envolve, sem uma pretensão de o documentário ser algo isento ou objetivo. A mostra Memória em Audiovisual acontece até a próxima sexta-feira na Casa do Lago, com exibição dos filmes sempre a partir das 17h30. A entrada é gratuita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho